Programa não recomendado para menores de 10 anos Já fez a sopa de abóbora cambochã, aquela abóbora japonesa com gengibre que eu dei a receita no programa de ontem. Perdeu, vai lá no Canção Nova Play. A receita está na página 185 daqui do livro Escolhas e Impactos Gastronomia Funcional. Está numa parte onde eu dou receitas de sopas cremes. Lembrando, ela tem creme não porque ela tem creme de leite, ela é cremosa, porque a gente bate no liquidificador. Então, não percam, experimenta. Eu acho que mesmo um dos seus filhos que não gosta muito de sopa, vai amar, tá bom? Ela é maravilhosa. Bom, como eu disse para vocês, hoje a gente vai começar a passear em torno desse universo que está à nossa disposição na natureza. Gente, toda vez que nós escolhemos um alimento, você já teve a experiência, você já fez a experiência? Te parece que o alimento fala assim, vem cá, meu bem? Quando você está assim, bem desintoxicado, desintoxicada, você consegue assim, digamos, ter um diálogo com você mesma dentro desse universo da alimentação? Tem horas que parece que o alimento te chama. E é muito interessante isso. Eu fosse você, começava a tirar esse tanto de alimento industrializado, ultraprocessado. Vamos comer mais alimentos in natura, como está na natureza, ou minimamente processado. Como, por exemplo, eu colocar as raízes para assar. Gente, quando eu fui lá para Cuiabá, fui fazer um trabalho que o padre Paulo Ricardo, na época que era reitor do seminário, ele queria fazer uma experiência que os meninos vivenciassem a experiência da nutrição funcional. E ele me ensinou, gente, sempre tem alguém ensinando a gente alguma coisa, se a gente tem que estar, temos que estar abertos e abertas à chegada desses incríveis toques que Deus manda de recado para a gente. Padre Paulo Ricardo me ensinou que uma batata, um pratinho, lógico, você vai lavar a batata, mas deixa com a casca, micro-ondas, quatro minutos, assada. Eu olhei para ele e falei, como assim, padre? Ele falou assim, só toma cuidado, porque o prato é quente. Sim, fica pelando, cuidado, você pega com uma luva e aí você, quatro minutos, você tem uma batata assada, o que eu falo? Dá um murro, por isso que a gente tem em Portugal, batatasão murro, né? Você dá um murro nela e azeite de oliva. Então, isso é um alimento minimamente processado, entendeu? No caso, quando você coloca a cebola crua numa salada, é como ele está in natura. Se você for fazer uma outra pegada, que eu faço muito lá em casa, eu pego a cebola com a casca, micro-ondas. Gente, micro-ondas não tem problema, tá? Eu fiz todos os estudos que vocês possam imaginar e simplesmente todo o malefício que o fogo, que o forno, enfim, que qualquer cocção faria no alimento, é a mesma coisa no micro-ondas, tá? Não vi nada realmente que desabonasse. Conclusão, eu pego a cebola e asso no micro-ondas. Aí, o que eu faço com casca e tudo? Tá assada? Eu faço um corte em quatro, abro, azeite e mesa. Você tá simplesmente comendo uma fonte de fibra espetacular. Tem uma coisa chamada quercetina, que é sensacional. E toda essa família aqui, melhora demais o sistema imunológico, tá? E eu sempre falo pra vocês que quando vocês estiverem cozinhando, não joguem a casca fora. Sabe essa primeira pelezinha que parece uma asinha de bichinho? Você vai guardando num pote do lado da pia e fecha e deixa lá. Quando você tiver bastante, você põe no forno, numa assadeira, deixa a porta do forno aberto pra aquilo secar. Quando aquilo dá uma secadinha, aquilo vira um pó. O que você faz? Você põe em cima do alimento quando você estiver com ele na mesa. Põe lá num potinho e uma pitadinha. Porque é uma pitadinha todo dia que vai fazer toda a diferença. E qual a diferença também das cebolas? Gente, eu tenho falado demais. Olha lá, vai lá no meu Instagram. Tem tanta informação bacana. Ó, tá aí o endereço, caso você não me siga. E se inscreva no canal do YouTube. Aperta o sininho, porque eu toda quinta-feira faço uma live de uma hora. Do meio dia a uma e respondo um monte de perguntas quanto um monte de novidade. E eu tenho falado muito da cebola. Porque todo mundo aí um pouco gripado, sistema imunológico um pouco baixo. Então, a casca fininha de uma cebola pra uma xícara de água, ferve. E simplesmente você toma quatro dessas xícaras. Quando você estiver sentindo, ai, não sei, tô achando que aquela gripe quer me pegar. Ela não te pega. Ela bota essa gripe pra correr. Você se sente muito melhor. Sabe aquela coisa que a mãe fala? Vamos cortar. A gripe não é bem assim, que tecnicamente a gente fala. Mas, olha, é muito bacana. Então, gente. Universo das cebolas. O alho é aquela bênção. Lembrando que o alho foi o que eu falei lá no meu canal do Instagram. Pica e espera dez minutinhos antes de você usar. Porque o alho, ele tem uma substância A que tá aqui do lado. Uma substância B que tá aqui. Quando você pica, você junta as duas. E essas duas juntas fazem uma terceira. Que, gente, faz um bem enorme. Então, dez minutinhos, deixa macerando. E aí, depois você usa, você pode usar, você pode fritar. Não tem problema nenhum, tá bom? Bom, nós vamos continuar essa semana cheia de novidades. Falando aqui do que eu mais amo. Alimento. Até o próximo Mais Saúde. E aí